Vamos fazer algumas aplicações daquelas fórmulas que apresentamos antes e considerando um sistema extremamente simples. Que sistema é esse? Um gás ideal. É muito simples este sistema porque a gente despreza as interações entre as partes que compõem o sistema e a gente só precisa levar em conta a energia cinética. Então, levando em conta a energia cinética, nós devemos separar gases constituídos por moléculas monoatômicas, diatômicas e poliatômicas. independentemente do tipo de molécula que a gente tenha, a energia cinética de translação, nós sabemos que a energia cinética de translação, ela é igual a N vezes K vezes 3 meios da temperatura, ou ainda N vezes 3 meios de KT. É isto. Ou, de outra forma, em número de moles, é igual a N vezes R vezes, vou colocar o 3 meios aqui, T. Então, eu tenho duas expressões para energia cinética. Veja, eu estou levando aqui em conta só a energia cinética de translação. É claro que se eu levar em conta de rotação, então eu vou colocar aqui a energia cinética de rotação como sendo igual a N sobre 2. N vezes Ni. É o número de graus de liberdade internos associado à rotação. Ni vezes N vezes R vezes T. Consequentemente, consequentemente, a energia, porque só tem energia interna, é função da temperatura e, portanto, E de T é igual a 3 mais Ni sobre 2, vezes N, número de moles, vezes R vezes T. Ou seja, a energia de um gás ideal só depende da temperatura, não depende do volume. Ni é igual a zero, se eu estiver falando de um gás de moléculas monoatômicas. Ni é igual a 1 para moléculas diatômicas e Ni igual a 2 para moléculas poliatômicas. De forma que a questão é se eu levo em conta esses graus de liberdade internos ou não. Mas é sempre prudente e mais adequado levá-los em conta. Agora, nós já sabemos como a energia depende da temperatura, de forma que vamos agora voltar à primeira lei da termodinâmica. Ou seja, DQ, se eu fornecer uma certa quantidade de calor para um gás ideal, DQ é igual a DE mais P vezes DV. É a primeira lei da termodinâmica. Mas aqui tem uma coisa curiosa. O E só depende, nesse caso, da temperatura. De forma que agora eu posso escrever. DQ é igual a DE mais DE, DT vezes DT. Portanto, DQ, em resumo, DE é igual a 3 mais Ni sobre 2 N vezes R vezes DT. Portanto, aqui eu tenho 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R vezes DT, pura e simplesmente. Por quê? DE depende só de T. DE é igual a isto aqui vezes DT. Então, aparece ali 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R vezes DT. Mais P vezes DV. Apliquei a primeira lei da termodinâmica. Se eu fornecer uma quantidade de calor, ela pode ser utilizada para aumentar a temperatura, para expandir o gás, aumentar o volume. Agora, se eu mantiver o volume constante, é o que nós chamamos de uma situação na qual o volume é constante. Então, é um processo isovolumétrico, isocórico. V é constante, consequentemente, DQ, agora, se eu mantiver o volume constante, é igual a 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R, DT. E, aqui está, porque eu mantive o volume constante, mantido o volume constante, eu obtenho isso. Consequentemente, fornecendo uma quantidade de calor para um gás ideal, se ele for mantido a volume constante, haverá um incremento da temperatura, que é proporcional à quantidade de calor recebido. Essa grandeza aqui, é o que nós estamos chamando de capacidade térmica do gás a volume constante, e ela é igual a 3 mais Ni sobre 2 vezes N vezes R. Ora, o calor específico molecular, eu divido pelo número de moles, e eu obtenho, portanto, 3 mais Ni sobre 2 vezes R. Aqui está. Agora, e com respeito à situação na qual o volume se mantém constante? Agora, eu quero, em primeiro lugar, lembrar, porque agora a gente precisa da equação de estado. Eu preciso lembrar que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Essa aqui é a equação de estado de um gás ideal. Ora, vamos agora analisar a situação na qual eu mantenha agora a pressão constante, porque isso define o que eu chamei antes de calor específico molar, por exemplo, a pressão constante. Agora, estou considerando o caso onde a pressão é constante. Nesse caso, DQ, índice P, é igual. Ora, já sabemos que isto aqui é igual a CV. Então, vou manter CV vezes DT. Esse é o primeiro termo. Ora, se a pressão é constante, pressão é constante, eu posso colocar aqui mais D vezes P vezes V. Porque a pressão é constante, posso colocá-la aqui dentro. Não tem problema. Agora, veja, utilizando a equação de estado, DPV, DPV é igual a N vezes R vezes DT. Portanto, a conclusão é que DQ, índice P, é igual a CP, DT, onde CP é igual a CV, mais N vezes R. É uma relação bastante simples entre os dois calores específicos, no caso de um gás ideal. Aqui estou falando da capacidade térmica, mas para o calor específico vale a mesma coisa. Então, por exemplo, CP molar, agora que é dividindo por N, é igual a CV molar mais R. Uma relação, portanto, bastante simples entre calores específicos molares. A diferença entre eles é apenas a constante dos gases. Portanto, esse exemplo é bastante simples, mas ele é muito ilustrativo de como a gente pode fazer uso da primeira lei da termodinâmica para calcular calores específicos, que são grandezas físicas mensuráveis. Então, você tem como, em princípio, por exemplo, medindo o calor específico, determinar, grosso modo, como a energia varia com o volume, como a energia varia com a temperatura. Na realidade, o que a gente tem é derivadas parciais. A gente determina, em geral, aqui no caso, realmente, nós podemos medir D, E, D, T, de fato, e não derivadas parciais. Mas é um exemplo simples e que ilustra bastante bem como a gente pode fazer previsões e que essas previsões a gente pode medir. Ou seja, previsões com base na primeira lei da termodinâmica e agora nós estamos determinando constantes que caracterizam os gases. ideais, claro. Poderíamos fazer isso também para o gás de Van der Waals. As contas são mais complicadas do que essas que acabamos de fazer. Mas isso aqui é um bom exemplo. Ele é bem simples e ilustrativo de como a gente pode fazer uso da primeira lei da termodinâmica. para o gás de Van der Waals. O gás de Van der Waals Para o gás de Van der Waals pode usar de Van der Waals e o goleão. Mas isso aqui é um bom tempo. E a gente pode usar de Van der Waals para o gás de Van der Waals Obrigado.